Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre tipos de materiais que o eletricista deve levar com ele para agilizar o trabalho, para facilitar, para evitar dele ter que sair do local, ir até uma loja, comprar um material que às vezes é até bem barato e acaba tomando muito tempo dele e acaba tendo que comprar um material às vezes mais caro e com uma qualidade pior. Então se o eletricista já levar alguns desses materiais, agiliza bastante, ajuda bastante a execução do serviço. Hoje eu vou responder a pergunta do Edson Martins e alguns outros também que pediram para gravar vídeos sobre esse assunto. Então vamos lá, que tipo de materiais que eu levo comigo? Isso aqui não é uma regra, isso é o que eu levo comigo, porque não adianta. Imagine comigo, se até numa loja de materiais elétricos falta material, às vezes você vai comprar e falta material, imagine junto com o eletricista. Então uma coisa que você tem que ter ciente na sua cabeça é que sempre vai faltar alguma coisa, é impossível você conseguir levar todo o material que você precisa. Então eu quero te mostrar aqui o que eu normalmente carrego. É claro que vai variar de profissional para profissional, às vezes algum trabalha mais voltado para uma área, outro mais voltado para outra área, mas é basicamente esse aqui o material que eu levo e você pode adaptar aí a sua realidade. Então uma das primeiras coisas que eu quero te mostrar são os disjuntores. Eu sempre levo vários disjuntores comigo, principalmente porque eu faço muito serviço de padrão Coppel, e às vezes acaba quebrando um disjuntor, acaba estragando um disjuntor e eu preciso fazer essa substituição. Então eu sempre carrego os disjuntores, tanto o disjuntor padrão NEMA, como também os disjuntores padrão DIN. Então a Coppel aqui no Paraná, ela aceita tanto um como o outro. Então eu sempre levo trifásico de 50 amperes, às vezes um de 40. Tem locais que a instalação é muito antiga, então ainda tem disjuntor de 40. Então eu levo tanto o NEMA quanto o DIN. O trifásico, o bifásico e também os monofásicos, tanto um como o outro. O que tiver mais fácil, você não precisa levar todos. Você pode levar todos do DIN, todos do NEMA, você que vai escolher. Então eu sempre levo, principalmente de 50 amperes. Então você pode levar a corrente do que normalmente é a sua concessionária aí. Então, basicamente, os disjuntores. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vamos pegar mais ou menos na sequência. Eu sempre tento levar barramentos também. Esses barramentos aqui. Esse aqui é da Schneider. Esse é da Schneider. Então esse barramento aqui, ele não tem cor. Então eu posso utilizar para neutro e eu posso utilizar para aterramento. Então é só fazer a identificação. Então sempre tenho esse tipo de barramento aqui. E também barramento pente. Esse barramentinho aqui de dois polos. O monofásico. E eu tenho também o trifásico, que normalmente eu carrego. Esse aqui é da Enerbras. Tanto um como o outro. Isso aqui é muito importante. Às vezes você chega para fazer uma manutenção em um quadro de distribuição e está feita aquela divisão com o cabo. Você conversa com o cliente. Se ele quiser trocar, você fala o preço. Para trocar isso, o barramento custa tanto, a mão de obra tanto. E você se acerta. Só um detalhe que é importante, é você saber os preços. Se você pagou R$20,00 nesse barramento, você não vai poder esquecer depois e cobrar R$10,00. Senão você vai tomar prejuízo. Então já foi os juntores, os barramentos. Trilho DIN sempre é muito importante para você fazer uma adaptação. Então você precisa ter esse trilho DIN que você usa bastante. O que mais que eu sempre tenho? Isso aqui é relíquia. Quase não se usa mais, mas dependendo do serviço que eu vou fazer. Quando eu sei que tem lâmpada fluorescente, eu ainda levo. Então esse é o reator eletrônico 2x20. Isso é bem difícil de usar, mas está aqui comigo e eu carrego. Aí eu tenho também esse tipo de fita dupla face, eu uso bastante da 3M. Então essa aqui é aquela de silicone transparente. Ela é muito resistente. Essa fitinha aqui é muito boa. Então eu utilizo. Essa é da 3M. Eu estou falando das marcas aqui só por falar mesmo, porque nada disso é patrocinado. Aí eu tenho também, eu sempre tento carregar plugue fêmea. Esse aqui é um plugue fêmea de 2 polos, aliás 3 polos, 2 polos mais terra, de 10 amperes. Então eu sempre carrego. Esse aqui é da Piau. É muito bom. Aí eu tenho outro plugue fêmea aqui da Alumbra. Esse é outro modelo. Eu tenho também um macho também da Piau. Esse é 2 polos. Eu sempre carrego também esse tipo de conector aqui. Esse conector é muito bom. É um conector para luminária. Deixa eu abrir aqui para você ver. Então às vezes eu vou instalar a luminária e eu acabo colocando os conectorazinhos aqui. Então esse aqui é fácil para você fazer uma manutenção. Engate rápido aqui, engate rápido aqui. E quando você precisar fazer uma manutenção na luminária, você só tira lá e fica ligado. Você vem e faz a manutenção e depois só conecta. Porque é muito difícil você em cima de uma escada segurar a luminária e ainda fazer a emenda dos fios. Isso aqui ajuda bastante. Esse aqui é da Vago. Conectorzinho muito bom. Aí eu tenho também prensa cabo. Esse aqui é um de 1 polegada. Ele é utilizado para entrada de painel. Você fixa ele e daí você aperta. Ele fecha a borrachinha aqui para não entrar umidade, poeira e sujeira. Aí eu tenho também... Eu sempre levo parafusos e bucha. Esse aqui é a bucha 8. É bucha 8 com parafuso. Esse aqui é a bucha 6 com parafuso. Aqui é preguinho de aço para pregar as canaletas. Outros tipos de parafuso. Eu levo também um bocalzinho extra. Bocal novo. Quando precisar trocar, a gente troca. Isso aqui também é muito importante você levar. Aquelas abraçadeiras. Abraçadeira tipo T. O nome disso aqui é abraçadeira T. Tem a marca mais conhecida que é Hellerman. O pessoal chama de enforca gato, engasga gato. Essa aqui maior também, da Hellerman. Eu sempre carrego comigo. Aí eu tenho esse pacotinho aqui de terminal. É embalagem com vários tipos de terminais. Aqui também com parafusinho. Parafuso e bucha 6. Aí eu levo às vezes também tomada. Essa tomada aqui desse tipo de padrão. É muito utilizada em condolete. Então eu uso porque às vezes eu faço serviço em indústria. Voltando à parte do padrão. A roela e bucha de acabamento. Que a gente usa nos padrões da Coppel. Então eu sempre carrego também. Para evitar de faltar. Os conectores. Cada lugar conhece de uma maneira. Mas é grampo GAR, grampo GA, GAR. É isso aqui. Tem outros nomes também. Mas é os grampos para aterramento. O pequeno e o grande. Eu sempre carrego. Isolador. É muito importante também. Para o barramento pino. Você colocar ele aqui. Às vezes chega num quadro. Está sem isolação. Você vem. E coloca o isolador. Aqui para evitar algum perigo. Aí fazer um serviço padrão. Para o cliente. O trilho eu já falei. Plaquinha também. Às vezes eu levo. Plaquinha 4x4. Que a maioria dos padrões da Coppel. Na caixinha de passagem. É uma plaquinha dessa. Às vezes quebra. Resseca. Eu já tenho para trocar. Fios e cabos. Normalmente cabos. Fio é muito difícil. Eu só ando com fio 10 rígido. Porque é o padrão que a Coppel mais usa. Mas aqui. Cabo flexível 2,5. Cabo flexível 6. Aí tem aqui. Rolo de 2,5 branco. Eu tenho todas as cores. O 6mm preto. Aí eu tenho verde. Aqui também. Então eu levo várias coisas. Eu não vou comprar só para isso. Um rolo inteiro de fio. Mas eu sempre. Quando eu preciso comprar. Eu compro um pouco a mais. Para poder utilizar. Então aqui. Uma embalagem com vários tipos de conector. Um outro dia eu gravo um vídeo. Mostrando os tipos de conector. Que eu normalmente uso. Aí tem isso aqui. Com terminais. Terminal genérico. Compressão. Luva de compressão. Sprit bolt. Terminal pino. Então esse aqui eu levo também. Fica organizado nessas embalagens. Aqui parafusos. Bush parafuso. Desde 5mm até 12. E aqui também são os parafusos diferentes. Esses parafusos. Eu vou gravar um vídeo. Específico para você. Muitas. Nem conhecem esse tipo de parafuso. Tem parafuso autobrocante. Tem vários tipos de parafuso aqui. Então. O que eu levo no dia a dia. Basicamente é isso. Lógico. Que nem sempre eu levo uma embalagem desse tamanho. Eu gosto de utilizar muito isso aqui. Essas embalagens. Que eu tenho um monte. Eu tenho mais de 20 guardadas dessas aqui. São as embalagens das fitas isolantes. Que eu também sempre levo comigo. Fita isolante comum. E a profissional. Então a profissional vem nessa embalagem aqui. Então eu utilizo a fita. E guardo a embalagem. Para guardar os parafusos. Que eu já te mostrei. Parafuso terminal. Então cabe dentro da maleta de ferramenta. E fica fácil. Também vou gravar um outro vídeo. Explicando a diferença de cada uma delas. Para você ver como vale a pena. Utilizar a fitas isolante profissional. Então acho que mais ou menos é isso. Você tem que adaptar aí. A sua realidade. Ao tipo de serviço que você faz. E muito provavelmente. Eu esqueci de mostrar alguma coisa. Que você usa bastante. Como eu te falei. Aqui é conforme o tipo do serviço. Então se você usa bastante. Um tipo de material. Que eu não falei aqui. Escreve aqui embaixo nos comentários. Para eu saber que tipo de material. Eu esqueci. Ou o tipo de material que você utiliza. Tá certo? Não esquece de deixar o joinha. Compartilha também esse vídeo. Inscreva-se no canal. E ative as notificações. Um abraço. E até o próximo vídeo.